Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais esse vídeo, viu? Pessoal, vou fazer aqui um macarrãozinho diferente, bem gostoso, econômico, muito fácil, tá? Para o almoço, aqui eu vou colocar agora cebola, cebola cortadinha, ó, para baixar a câmera, vou pôr um pouquinho de cebola cortadinha, ó. Cebola. Vou pôr aqui um pouquinho de tempero, meu tempero caseiro, que é alho, sal, manjericão e hortelã, aquele hortelã de tempero, viu? Porcelain e pimenta, né, que eles falam. Agora eu vou dar uma murchada aqui na cebola, aí eu já vou colocar o molho. O macarrão tá aqui, ó. Ó pessoal, o macarrão tá aqui, né? Depois eu vou colocar o molho, presunto, mussarela e vou levar ao forno, viu? Pra terminar, que ele tá bem durinho, ó, mais caldente. Pra terminar de cozinhar lá no forno, tá bom? Daqui a pouquinho. Aí, agora, eu vou colocar o molho aqui, ó. Ó, vou colocar o molho. Vou pôr um pimentãozinho cortadinho, ó, que é um pedacinho de verde e um pedacinho de vermelho, viu? Pra dar um sabor e uma cor bonita, né? Aí, agora, o molho. Aí, gente, agora eu vou deixar o molho cozinhar um pouquinho e a hora que eu for colocar no macarrão, eu já mostro pra vocês. Tá legal? Pessoal, agora eu vou colocar o molho no macarrão e vou levar ao forno pra ele terminar de cozinhar com o molho. Viu? Viu, pessoal? Ó. Ó, gente. Viu? Foi bastante molho, molho bem, bem ralinho, que é pra ele... É pra ele cozinhar o macarrão, tá? Aí, agora, a gente mexe assim, ó. Dá uma misturadinha. Eu vou misturar aqui também o presunto e a mussarela, viu? Meu pirex tá meio pequeno, mas... Mas eu acho que dá, sim. Viu? Qualquer coisa eu vou ter que trocar o pirex, tá pequeno mesmo. Eu vou trocar, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, agora, ó. Já coloquei tudo. Vou passar um pouquinho de requeijão. Ó. E vou levar ao forno, tá? Vou levar ao forno e quando tiver quase bom, quase pronto lá no forno, aí eu coloco a mussarela por cima, tá? Olha aí, gente. Que delícia, né? Maravilha, né, pessoal? Aí, agora... Eu vou levar ao forno e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá bom? E vou mostrar pra vocês aqui... O pernil que eu assei, pernilzinho pequeno. Ó. Ó, pessoal. Viu? O bacon, cebola. Esse aqui tá pronto já. Aí, agora eu vou colocar o macarrão, tá? Daqui a pouco vamos almoçar, né? Pessoal, tá pronto o meu macarrão. O almoço todinho tá pronto, né? O meu pernilzinho que eu assei, né? Então, gente, esse macarrão ficou maravilhoso. Ó, uma pimentinha dedo de moça, que é muito linda, né? Vou tirar uma foto, pessoal. Ó, pessoal. Ó, então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui no meu prato. Viu? Olha só. Olha. Olha. Olha, pessoal. Que delícia o queijo desmanchando. E uma carninha, pessoal. É tudo de bom, né, gente? Faz aí. Ó. Vamos almoçar, gente? Servidos almoçar comigo? Ó. Que delícia, né? Aqui faltam o arroz e o feijão. Mas eu não quero. Eu só vou comer isso aqui. Né? O macarrão e a carne, tá? Então, gente, meu vídeo de hoje foi este, né? Espero que vocês tenham gostado desse almoço. Agora eu vou mostrar pra vocês a consistência do pavê, que eu falei que ia mostrar, né? Vou mostrar pra vocês agora. Viu? Viu? Ó, pessoal. Ó, pessoal. Aí. Como fica, tá? Eu não vou tirar aqui, pôr no prato, porque eu vou almoçar agora. Então, depois eu como, né? Sobremesa. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Viu? Faz aí que esse pavê é maravilhoso. Tá, pessoal? Tá certinho? Então, tá bom, pessoal. Ó. Meu vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, né? E um beijo no coração de todos que acompanham o nosso canal, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agora eu vou almoçar, depois comer a minha sobremesa, tá? Então, tá bom, pessoal. Beijo, beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.